Montanha, eu andei sobre ele Vamos lá, o Ace aqui na porta, o Ace aqui na porta Vou ter uma etapa, vou ter uma etapa Montanha tá comigo, o Ace Tá cotidiano em cima já? Oi? Tá cotidiano em cima? O Ace tá na etapa Tô subindo aí Vai plantar Tá entrando, dois entrando, o Ace já vai que entrou Atrás do troço Aqui tem quatro, estão plantando Vai moça, vai moça Não faço, não faço, não faço Escada, escada, moça Uma torrinha, só torrinha Tem montanha Tem montanha, tem montanha Uma tá atrás do trono e uma montanha tá com boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Onde veio? A gente tá pingando, cara A gente tá atrás do trono Vai cigarro No campo Aqui, olha Negar Isso aqui tem outros Peguei outro Peguei outro Esqui Esse lado, esse lado, tem aqui Tá aqui, tá aqui Tá descer Então Peguei PqP Peguei werden Ela vai ficar aqui Aanha Perde Vaz Mas Eu vim Menina Vai gerar Desce então Calma Bom Calma Vocês Vamos pra trocação ainda não Não dá, não dá Não dá, não dá Ah, mano Não dá, calma, calma Tem rotação aí, mano Ela tá limpa Mata lá Mata lá Tô bom, meus amigos Tá na porta comigo Corredor de dragão tem calma Toma aí Ok Boa Mas são dois pra buscar o pedrão, eu acho Tem, tem escada, escada, escada Calma, calma Peguei Segura, segura, segura Pela com o spawn, mano Peguei Ó, a Solis tá barra Cuidado A Solis, a Solis Beleza A Zambi, a Zambi, a Zambi A Zambi A Zambi tá aqui dentro? Tá Ô Jair, eu preciso que cê Peguei Principal, principal A Zambi Foi mal, mano, eu demorei pra chegar O... Não, vou fazer um clone aqui, dá uma relaxada Ó, vazou já Eu acho que tem principal Bar Bar, bar tem Pode entrar Tem, mas tem bar Vou dar a dronada aqui por cima, Jair Ele tá aqui, ele tá aqui, mas Pia, não tem nada 5 e 4 parado, multi 5 e 4 Tô pingando ele, tá parado ainda Ele tá parado? Não, vou fazer Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Tão os dois animal Pega ele Pega ele O que é isso? Você já mostra Boa! É nóis, mulher. Bora, time. É nóis, mano. Vambora. Vamo, caralho. Vamo, porra. Vamo, vamo. Tô na defesa. Pó perder o que é de novo. Eu achei. Acho que tô no meio do round. Abriu o cast de janelão, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, mano. Matou. Vai, cofre, vamo ouvir. Nossa, ele abriu o meio. Ele tá com 30 de vida. Boa. Chuma atenção aí. Tem um B. Tem um B. Em cima, em cima, em cima. Vai descer só pra um cofre. Cofre, cofre. Pinho, pinho, três. Ele vai ser o pé, tá? Vou ocupar. Um B. Tá ali ainda. Vai elevador, vai elevador. Pera, pera. Não taca, não taca ainda. Espera. Agora, pé, vai. Segura. Um B. Um B. Calma, 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 calma. Calma que tá ganhando isso não. Tá no, tá no corredor. Vai, cofre. Só vai, cofre. Vai, vai, cofre. Ah. Tá aí. Tá aí nesse co... Tá aí. Tá aí. Tá direita. Não, tá no corredor. Tá no corredor. Acho que ele tá... Tá em cima, moço. Bota uma mais pra trás. É isso. Deve fechar essa bairra. Ih. Deve fechar essa bairra. Ah, tomei, mano. Esquerda, esquerda, bota. Meu Deus. Tinha dois ali. Dois em cima. Em cima? Onde em cima? O Zed tava na escada e a Ashe tava... A área aberta. One out four remaining. O Zed tava na escada. Tá na escada. Tá na escada. Baixo ou em cima será agora? Tá embaixo. Deixei azul, deixei azul. 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 Esse monte eu. O Zed. O Zed. O Zed. Escuta, Carl. Tem que... Quebra nas duas portas, tá? Ele é acelerado. Eu sou com o Freezer. Tem quebra no Freezer. Se você vem Freezer, eu falo. Pode ficar suave. Eu tô com três mortos. Eu não taco. Tem na principal. Tem na principal. Frente, frente. Frente, tá. Tchau. 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 Tchau.